Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makebis, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Continuo sendo só uma voz e não uma câmera, porque ainda estou na praia, volto amanhã à noite e já queria falar dois avisinhos rápidos aqui pra vocês. Primeiro, vai ter um encontrinho aqui com o pessoal que mora em Santos, se você segue no Instagram você já tá sabendo, se você não segue em nenhum lugar, nem em nenhuma rede social fica sabendo agora. Vai ter um encontrinho aqui pra galera que mora em Santos, Praia Grande, São Vicente, Guarujá e tal, no Shopping Praia Mar em Santos amanhã às 5 horas da tarde. Eu vou ficar por lá até umas 9 horas, então se você quiser passar lá pra dar um oi, tirar uma foto, conversar, entregar uma cartinha, qualquer coisa, é só ir lá e ficar de olho no Instagram que eu vou estar postando stories caso mudar de lugar ou alguma coisa assim, tá? Outro recado é, pode estar barulho de vento aqui no microfone, porque tá muito calor, eu tô fora do ar-condicionado, mas não é problema pra gravar pra vocês, o barulho é bem baixo, eu já testei. Vamos lá pessoal, o que que tá acontecendo aqui? Vocês estão vendo essa foto aí? Tá falando, weather warning, um dia, 23 horas, 56 minutos, 45 segundos, e aquela mensagem que eu já tinha vazado aquela vez lá, bread and milk sold out, tipo, vendeu todo o leite e o pão, esgotou de todas as lojas, porque tá um alerta de clima, no caso, e tá falando que, daqui, um dia, 23 horas, né, no caso, essa foto foi tirada às 5 horas da tarde, vai ter uma tempestade de neve, vai chegar uma nevasca no mapa, que é o evento ali daquela bola de neve que tem em cima do pico gelado, que todo mundo já sabe que tem o rei gelado dentro dela e tal, inclusive já vazou uma parte do evento, eu decidi por não trazer o vídeo pra vocês, porque era muito spoiler, prefiro que vocês vejam já na hora, no dia do evento e tal, e eu já queria anunciar que eu vou tá fazendo uma live sábado, às 5 horas da tarde, a live começa um pouco antes, né, claro, aqui no YouTube mesmo, por volta das 4 horas começa, pra gente ver esse evento ao vivo, ver o que que vai acontecer. Minha sugestão, até tava pensando numa teoria hoje, a gente teve o mapa congelado ali por um dia durante o Natal, bem no dia do Natal ele ficou congelado por 24 horas, e se aquilo não foi um glitch? E se não era pra acontecer? E se aquele mapa congelado inteiro era desse evento que tá vindo agora? E aí, sim, nesse evento a gente teria o mapa congelado, porque vocês lembram na tela de load, eu não vou ter ela pra colocar pra vocês aqui agora, infelizmente, mas vocês lembram na tela de load que eu mostrei no vídeo passado, que eu falei desses alertas de tempestade e tal, eu falei sobre uma névoa que ia avançando, inclusive na tela da semana 8, tá o rei gelado assim, em cima do pico, tipo, mandando, controlando uma névoa que tá tomando o mapa. Talvez aquela névoa faça o mapa inteiro ficar de gelo, ou começar a dar spawn de monstros de gelo, que isso sim já foi vazado, esses monstros de gelo, vai ser similar aos monstros do Halloween, mas vão ser monstros de gelo. Então eles vão começar a dar spawn e você vai ter que matar eles, vai ter missão e tudo mais. Então provavelmente a partir de sábado a gente já tenha essas missões acontecendo e tudo mais. Então, fiquem ligados nisso daí, que é um evento que vai rolar e vai ser bem legal. Segundo assunto do vídeo de hoje, V-Bucks. Pessoal, todo mundo vai ficar triste agora com isso. Muita gente já sabe, muita gente não sabe, tem muita gente culpando outras pessoas, e eu vou estar esclarecendo alguma coisa pra vocês aqui. Vamos lá. Muita gente sabe que V-Bucks no PS4 e no PC são os lugares mais caros. No PC é ainda mais caro porque você compra direto em dólar. No PS4 tem uma certa conversão ali. Vamos lá. O que que aconteceu? A Jéssica comprou V-Bucks, se eu não me engano, ela comprou no sábado, pelo celular. Eu e ela, a gente comprava pelo celular porque a gente pagava 200 reais em 13 mil V-Bucks, né? 13.500 V-Bucks. Beleza, a gente comprava pelo celular e sempre que tinha alguma skin, abria no celular e comprava a skin. A Jéssica comprou no sábado. Eu falei, não, eu vou esperar mais um pouquinho, chegar a minha skin, se tiver alguma skin que eu quero comprar, e aí eu coloco o V-Bucks. Erro meu, me arrependi totalmente. Quando foi terça-feira, veio uma skin legal, eu falei, não, eu vou colocar V-Bucks pra comprar, né? Abri no meu celular, quando eu vi lá, 367 reais o pacote de 13.500 V-Bucks. Eu, meu Deus, o que que é isso? Tá um absurdo, subiu pra caramba. Aí, beleza. Falei, tá, não vou mais conseguir comprar V-Bucks agora, porque, tipo, eu não vou mais conseguir comprar V-Bucks, porque é muito caro 400 reais pra V-Bucks, eu não vou comprar. Aí, beleza. Falei com o Mario Bigode hoje de manhã ainda, falei pra ele, mano, e agora, como é que vai ser? O Xbox ainda tá sendo mais barato, não sei o quê, daqui a pouco vai subir no Xbox, ele falou, né? Ele falou que daqui a pouco o Xbox tava subindo. Beleza. Até aí, eu não sei quando aconteceu isso. Mas agora, à tarde, ele me avisa que o Xbox tá o mesmo preço do que o PS4. Aqui tem um print que o Thales me mandou, ó. É a loja do Xbox. Gente, olha isso aqui. 13.500 V-Bucks, 307 reais. Dobrou quase o preço. Foi, tipo, 1,5 vezes o preço. E não foi só disso. Subiu de todos os pacotes, ó. Esse daqui custava 10 reais no Xbox, se eu não tô enganado. Agora tá 15. Isso daqui tava por 60 reais, não era? Alguma coisa assim, 67. Tá 92. Subiu tudo no Xbox. E, agora, vamos ser bem sinceros, o Xbox é a segunda plataforma mais cara. Quer dizer, tirando o Android. Android é a segunda mais cara, Xbox é a terceira. Por quê? Por causa de 10 centavos. Sim, 10 centavos o Xbox é mais caro que o Playstation. Porque o Xbox é 307. O PS4 é 306,90. Essa foto aí o Wagner me mandou só pra efeito de comparação. Não tô criticando, não tô falando nada. Mas, tipo, mano, todas as plataformas agora estão com o mesmo preço. E isso acaba sendo um problema, porque muita gente usava o Xbox ou usava o Android pra comprar V-Bucks. E, com isso, vai fazer a Epic perder muito dinheiro. Porque subiu muito. Pra nós brasileiros, aqui tá um absurdo de caro. Pra quem compra em dólar, continua a mesma coisa. Continua lá esse pacote aqui de 10 mil V-Bucks, continua 99 dólares e tal. Mas, agora, pra gente, tá um absurdo de caro. Realmente tá muito caro. E aí, começou as pessoas a culparem youtubers que estão fazendo sorteio de V-Bucks. Tipo, tem o Flakes, tem o Star Shock. Porque, tipo, falando, ah, por causa desses caras, a gente tá tendo que pagar mais caro. Só que não, gente. Você acha que a Epic ia aumentar o preço de V-Bucks por causa de youtubers fazendo sorteio de V-Bucks? Vamos ser bem sinceros. Pra Epic, era muito mais negócio. Os youtubers continuarem fazendo sorteios e tudo mais. E aí, vendendo mais V-Bucks. Só que, o que eu acho? Pessoalmente, o que eu acho? Recentemente, a gente teve uma inundação de lojas vendendo V-Bucks. Que aí você passava sua conta, eles compravam no Xbox, e você conseguia usar no PC. Pra mim, na minha opinião, essa medida é mais pra barrar essas lojas que estavam vendendo V-Bucks, do que youtubers que estão fazendo sorteio. Eu acho muito difícil ter alguma coisa a ver com youtubers que estavam fazendo sorteio de V-Bucks. Eu acho que, tipo, é totalmente legal, porque o youtuber não entrava na conta da pessoa. O youtuber simplesmente, ó, tá aqui o gift card, ou tá aqui o valor, depositava na conta, e aí a pessoa comprava as V-Bucks com o dinheiro que recebia. Agora não, essas lojas não. Você tinha que passar sua conta pra essa loja, e aí essa loja colocava as V-Bucks diretamente na sua conta. Então, era uma coisa mais ilegal aí. Por mais que funcionasse, era ilegal. Tanto que, tipo, teve lojas que veio procurar parceria com o canal, e eu recusei, porque eu não acho que seja uma coisa justa. E aí, pra mim, esse crescimento de lojas vendendo V-Bucks foi o que fez a Epic mudar os preços. Principalmente, não sei nem se foi a Epic aqui, mas eu acho que foi as próprias lojas da Xbox, e da Playstation, e da Samsung, que decidiram sincronizar os seus preços. A Samsung ainda tá muito cara, eu não sei porque tá aquele preço. Eu acho que eles estão convertendo direto do dólar. Então, talvez, cada dia que você entrar, vai estar um pouquinho mais barato. Não faço ideia. Mas tá muito caro, tá R$ 367. O PC é o valor de dólar. Então, depende do preço que tiver o dólar no dia e tal. Então, assim, agora, eu acho que ficou muito difícil pra brasileiro continuar comprando as skins e ostentando do jeito que fazia antes, tá? Então, é uma notícia muito triste, muito triste mesmo. Eu sei que muita gente tá brava, muita gente tá, tipo, inacreditável, muita gente tá hateando, e com razão, porque é um preço muito absurdo, tendo em vista que lá nos Estados Unidos eles pagam o equivalente a R$ 100,00, no caso. Tô fazendo a conversão direta. Eles ganham em dólar e eles pagam R$ 100,00. Se a gente ganha em real, a gente tem que pagar R$ 100,00. Então, tipo, infelizmente, tá complicado. Vamos ver se a Epic vai se pronunciar, se vai ter alguma resposta. Eu acho que não, porque eles não tão nem aí pro brasileiro, eles nem torneio no Brasil, eles tão fazendo e tal. Então, tipo, eu acho que a gente vai ficar sem saber o que aconteceu, tá? Mas qualquer coisa, se sair aí o que aconteceu, aí eu corro aqui pra trazer pra vocês. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não da notícia, porque eu tô aqui trazendo o vídeo pra vocês, não fazendo a notícia. Não é culpa minha isso daí. E aí, se você dá um like, você tá curtindo o vídeo, beleza, pessoal? Então é isso aí. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscreve no meu canal, compartilha o vídeo e até a próxima. Valeu e falo!